Tom Ribeiro, através do serviço de inteligência, a Polícia Militar de Itabuna encaminhou aqui para a Delegacia da Cidade, o Juscelio Santos Farias e também o Silvio Batista. Segundo informações da polícia, havia informações de que essas duas pessoas estariam praticando tráfico de drogas, lá no núcleo habitacional da CEPLAC, quando a polícia chegou até a casa do Juscelio Santos Farias e encontrou três revólveres. Dois revólveres calibre .38, um revólver calibre .32, conduzidos aqui na Delegacia, após serem ouvidos pelo delegado plantonista, a informação é de que o Juscelio Santos Farias é acusado de ter matado o mototaxista, o Nailton Soares, o assassinato que aconteceu aqui em Itabuna no último dia 18, na última terça-feira. E ainda, segundo informações, o Silvio, conhecido por Silvinho, ele é acusado de ter tentado contra a vida do Diego, conhecido como Diego Babão, aqui mesmo na cidade de Itabuna, lá no bairro Monte Cristo. Mas a gente vai falar aqui com o delegado plantonista, saber dele qual a situação, o Silvio Batista, ele inclusive já foi liberado. O que levou à liberação, doutor Jackson, do Silvio? Porque contra o Silvio não foi encontrado nenhuma arma de crime. E contra o Juscelio, nós lavramos o procedimento de fósse irregular de arma de fogo, pois a polícia militar encontrou em sua residência três armas. Durante o depoimento, o Silvinho, ele acabou negando que tivesse tentado contra a vida do Diego? O que a polícia fez foi aproveitar a presença do Silvio aqui na delegacia para coletar suas informações referentes a esses crimes. E ele foi ouvido na primeira delegacia territorial. Agora o Juscelio, ele está flagranteado, permanece aqui na delegacia. E durante o depoimento, ele confessou o assassinato do moto-taxista? No interrogatório da posse irregular de arma de fogo, ele confessou o crime do moto-taxista. E também ele foi ouvido lá na segunda delegacia territorial referente a esse crime. Então, a presença dessas pessoas favoreceu e muito o esclarecimento de homicídios aqui na cidade. Ele contou por qual motivo que ele teria matado o Nailton? O Juscelio disse que o Nailton queria lhe matar e por isso foi obrigado a cometer esse homicídio. Tanto o Juscelio como o Silvinho já tem passagem na delegacia? Os dois sim. O Silvinho, ele recentemente saiu do presídio porque estava lá por porte ilegal de arma de fogo. E no caso do Juscelio, ele respondia por qual motivo no presídio? Não, o Juscelio, ele é acusado desse homicídio que ele acabou confessando. Ele disse que nunca esteve preso e agora ele está sendo responsabilizado criminalmente. Então flagranteado. Exatamente. Muito obrigada pelas informações. De nada. Tá então, meu Tom Ribeiro, um crime elucidado aqui na cidade de Itabuna. Ontem, doutor Jackson, na sexta-feira, doutor Jackson, durante o plantão, acabou ouvindo tanto o Juscelio como também o Silvinho. Nós estamos aqui na manhã de sábado, já conversando com ele a respeito da situação. O Silvinho já foi liberado, o Juscelio permanece, até porque foi flagranteado, tem a situação de posse, o que o delegado já explicou e realmente já confessou o assassinato do mototaxista, o Nailton, acontecido no último dia 18 aqui na cidade de Itabuna. Com as imagens de Isaac Góes, Silmara Souza para o Alerta Total. E aí